Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões Lucas Divulgações, um moral de Quixeré Hoje eu acordei de madrugada, eu vendo, eu vendo toda sacada e coração Vazinho, que frio, faz sem você ver Só não falei de não separar do nosso quarto, da sala e você não tá nem ganhado Eu não consigo entender Que amor é esse que prefere estar sozinha da madrugada Não quer uns abraços da pessoa amada Não sei do teu castigo, do meu sentimento A malada pronta, nunca rola fora Fiquei com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Diz o secretário moral A malada pronta, nunca rola fora Fiquei com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Ô bicho bom menino Esse é Alex, o secretário, esquivando ao vivo Reginaldo, cê mesmo a salve Hoje eu acordei de madrugada, ouvindo o vento, da sacada e coração Vazinho Que frio, faz sem você ver Só uma parede não separa do nosso quarto, da sala e você não tá nem ganhado Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar sozinha da madrugada Não quer um pedido, da pessoa amada Não sei do teu castigo, dos meus sentimentos A malada pronta, nunca rola fora Fiquei com a casa, só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Minha malada pronta, nunca rola fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Beijo, dá um cibó Ô potência Acosta-me, não nega tu O homem é bom, o homem é espetacular Hoje eu acordei de madrugada, ouvindo o vento, da sacada e coração Vazinho Que frio, faz sem você ver Só uma parede não separa do nosso quarto, da sala e você não tá nem ganhado Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar sozinha da madrugada Não quer um abraço, da pessoa amada Não sei do teu castigo, dos meus sentimentos Minha malada pronta, nunca rola fora Fiquei com a casa Agora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Minha malada pronta, nunca rola fora Fiquei com a casa Eu só quero teclado Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Acosta, menino, que ela gosta Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Tua boca da concorrência Sucesso, canários do rei Alex, o seu graça, o vivo Bota pra descer, menino Vai! E diferente não Estranho Toda banca é estranho Toda banca é rada eu ganho E diferente não Estranho Toda banca é rada eu ganho E diferente não A comida é estranha O boi vai rolar E diferente não, estranho E toda banqueijada eu ganho E diferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho O palitão é estranho O medo é estranho O grave é estranho E deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana, menino Ela deixa eu parar E diferente não, estranho E diferente não, menino Estranho Toda banqueijada eu ganho E a látua é claro, só fibra O potência Acosta, quem não aguenta que se deixe Respeite as caras e o magrinho E diferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho E diferente não, menino Estranho E toda banqueijada eu ganho E diferente não, menino Estranho Toda banqueijada eu ganho Meu cavalo é estranho Meu sapéu é estranho A minha bota é estranha A minha roupa é estranho Minha saída é estranha A minha carreira é estranha Minha saída é estranha O boi vai rolar Vai, indiferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho Bora, meu amigo Tata Santa Margarida, São Damião E a galera de Santa Iguitara Essa é pra ouvir aí, não? Vai do pancadão Bora, Cristóvão Chagatá, duplo, pancadão Toca a letra e o ceglado, São Damião Luciclete, da D20, pancadão Balança, vai Indiferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não, menino Estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não, estranho Toda banqueijada eu ganho Trabalho é estranho Chapéu é estranho A minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha cabida é estranha Minha puxada é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Vai regional de cedência Que é fundo ao vivo Vai Diferente não Diminido É bom demais É isso aí que é diferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Meu palitão é estranho O pé é estranho Vou gravar estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu barrar Indiferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Indiferente não Estranho Toda banqueijada eu ganho Lucas Divulgações Um moral de Quixeré Um pouco do Nordeste O canal dos paredões Lucas Divulgações Vem, 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 vem Cadão Essa toca no Pai, no pocadão Meu amigo Teixeirinha Minha galera da Betânia Paredão, fazendeiro Bora, festival Aguia Vem, 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 vem Eu vou pra vaqueijada Mas vou levar meu amor Vou levar meu amor Vou levar meu amor Da velho card corrida Meu cavalo corredor Ai! O vaqueiro te ama e a vaqueijada também Oh minha linda vaqueira, não te divido com ninguém O vaqueiro te ama, e a vaquejada também Oh minha linda vaqueira, não te divido com ninguém Vai, 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 eu vou pra vaquejada, mas vou levar meu amor Vou levar meu amor, vou levar meu amor Eu vou pra vaquejada, mas vou levar meu amor Pra ver o gato cair, meu cavalo corredor Vai menino Essa é a música nova do Alex, os teclados Só pra vaqueiro, valeu Laíris, divulgações Bonifácio, divulgações, em nome de Lucas, divulgações Esse são morais Reginaldo, cd, escravando ao vivo Oh banca Oh cara O negaturo E quando nunca pedi E que se vê o poeirão Segurando o rabo do boi E derrubando o chão E quando o boiçado de queiro E que se vê o poeirão Segurando o rabo do boi E que se vê o poeirão Vai, vai, vai menino Eu vou pra vaquejada, mas vou levar meu amor Vou levar meu amor Valeu Bartônio, gravando ao vivo aí no Facebook Tamo junto meu parceiro, misturou com o Reginaldo CD Eu vou pra vaqueada, mas vou levar meu amor Vou levar meu amor, vou levar meu amor Eu vou pra vaqueada, mas vou levar meu amor Tamo junto meu reino, meu cavalo, meu vidro Eu vou pra vaqueada, mas vou levar meu amor Vou levar meu amor, vou levar meu amor É bom demais, Júnior É bom demais, Júnior E quando o moço a doje tem E que se vê o poeirão Segurando o rabo do boi, menino E se vê o poeirão E quando o moço a doje tem E que se vê o poeirão Lasca no rabo do boi E que se vê o poeirão A coxa bora, menino Galera show, galera show Balança, balança Um pouco do Nordeste O canal dos paredões E hoje eu tô devagar Pois que eu tô devagar, montoninha Olha só, tô virando copo Menina, tô devagar Pois que eu tô devagar, montoninha Olha só, tô virando copo Tentando a levantar a mulher dança no piseiro Eu venho aqui, no meio de manteiro Tentando a levantar a mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio de manteiro Eu tô devagar, eu tô devagar Eu nem aí, não quero saber Menina, tô devagar, hoje eu tô devagar Eu nem aí, não quero saber de nada E canhada no ponto com a cerveja tá relada Eu nem aí, e hoje eu tô devagar A cerveja tá relada Eu nem aí, menino Hoje eu tô devagar no Swig Lucas Divulgações O Moral de Quixeré E hoje eu tô devagar Pois que eu tô devagar, montoninha Olha só, tô virando copo Menina, tô devagar Pois que eu tô devagar, montoninha Olha só, tô devagar Tentando a levantar a mulher dança no piseiro Eu venho aqui, no meio de manteiro Tentando a levantar a mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio de balançando Vai, mas tô devagar Pois que eu tô devagar, no bó Oi, oi, oi Menina, tô devagar Eu não vou não Eu nem aí, não quero saber de nada Menina, tô devagar Pois que eu tô devagar Eu nem aí, não quero saber de nada Puxa, meu patrão Rola o swing Esse Alex do Ceglades, o cara que estourou, menina Mais uma música do Alex do Ceglades Ao vivo pra você assim, menina Oh, potência Xandou, xandou, xandou Eu encontrei o meu amor Olha, xandou, xandou, xandou Foi os seus velhos casos que me infelizou Xandou, xandou, xandou Eu encontrei, foi o meu amor Olha, xandou, xandou, xandou Foi os seus velhos casos que me infelizou Segura no forro Eu convidei ela para dançar Logo de cara ela sentou Logo na terceira música Da minha mão ela apertou Foi quando ela me beijou Xandou, xandou, xandou Eu encontrei, foi o meu amor Xandou, xandou, xandou Foi os seus velhos casos que me infelizou Acorde aquela agora Vamos embora Eu convidei ela para dançar Logo de cara ela sentou Foi bem na terceira música Da minha mão ela apertou Foi quando ela me beijou Ai, xandou, xandou, xandou Eu encontrei, foi meu amor Olha, xandou, xandou, xandou Foi os seus velhos casos que me infelizou Olha, xandou, xandou, xandou Me encontrei, foi o meu amor Xandou, xandou, xandou Foi os seus velhos casos que me infelizou É sim, menino Falaça nega no corró, essa é tudo Um pouco do Nordeste O canal dos paredores Lucas Divulgações O Moral de Quixeré O Moral de Quixeré O Moral de Quixeré O Moral de Quixeré Fala do Facebook, tchau, tchau Olha, nasci e me brilhe no outro do cavalo O meu dinheiro é do interior E de repente eu fui pra lá, lá na cidade Eu conheci meu primeiro amor Queria correr, foi passar lá na punhada Aí o coração, o nome todo exalou Uma dois colher, uma maquinada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Você coloca a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada do... Oxe, meu batrão, é bom demais, Júnior É bom demais, Júnior Ô, pancada, olha, menino Valeu, Tia Amanda, valeu, meu amigo João Joãozinho da Holanda Beijo lá do CD, escravando ao vivo Hoje eu bebo apaixonado Passando a minha cela Depois eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Depois eu bebo apaixonado Passando a minha cela Depois eu bebo apaixonado Depois ela... Ô, não vai, não vai Ô, mulher, valem E mate uma semana, não dá que eu tô te ligando Você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Que se quer machucar, machucar Mas tempo é facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no lupar Ou se uma foda Que eu não vou me brilhar E nesse março uma cerveja Que hoje não tem sarqueteira Tras cachaça pra minha mesa Oxe, menino Alô, tô no lupar Ou se uma foda Que eu não vou me brilhar E nesse março uma cerveja Que hoje não tem sarqueteira Lasca a cachaça pra minha mesa Segura! Baixa o CD do Alex Cegado Suamusica.com Valeu! Pra querer aí, Reginaldo, CDs De Hidrola, de Ásia Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde E se que é machucar, machucar Mas tempo facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no lupar Ou se uma foda Quando eu vou me brilhar Acuia! O nega é dupe, menino Alô, tô no lupar Ou se uma foda Que hoje eu vou me brilhar Masca mais uma cerveja Que hoje não tem sarqueteira Masca a cachaça pra minha mesa Só pra raparigueiro, Reginaldo Cendês Essa não pode faltar Que hoje eu vou me brilhar